Olha só minha gente, um forte abraço a todos que estão me assistindo, que Deus abençoe a vida de cada um, me pediram aqui gente, para eu mostrar o escoramento dessa escada, entendeu? E eu vou ter que fazer um vídeo para mostrar o escoramento, o que é que acontece gente, aqui eu coloquei toda a tábua, depois, depois, coloquei essa tábua aqui ó, depois eu vou mostrar para vocês, vou mostrar esse aqui no meio, aqui ó, é um metro e meio, aqui tem a parede, né, aqui tem a parede e aqui tem outra parede aqui, depois eu mostro para vocês, e aqui gente, quero mostrar se encaixa aqui no meio, a tábua aqui ficou um pouco para baixo, entendeu? Aí se encaixa aqui, primeiramente eu cortei aqui a metade aqui dessa madeira e encaixei certinho para segurar a tábua, não vai ceder, agora gente, eu peguei aqui outra madeira mais forte, entendeu? Aí eu fui e fiz um encaixe aqui, para pegar aqui a tábua e eu vim, ó, fui um buraco lá na parede, ó, coloquei aqui ó, buraco lá na parede, coloquei aqui ó, vocês notam que eu fiz um encaixe aqui ó, para essa madeira bater aqui embaixo, entendeu? Porque assim, eu fazendo aqui o encaixe, a madeira não cede gente, não tem como ceder, entendeu? Se eu colocar uma talbinha aqui ó, se eu pegar uma talbinha aqui, assim ó, e pregar com prego aqui, pode ser que ceda, mas assim não ceda, olha ó, aqui ó, eu coloquei certinho aqui ó, fiz aqui, deixei só para fazer um vídeo, preparei aqui ó, entendeu? Ó, pronto, aqui não vai ceder gente, não tem como ceder, agora aqui eu vou só dar aqui um prego aqui ó, ó, aqui não tem como ceder, entendeu? Aqui eu vou pegar um prego aqui na tábua Como eu fiz o encaixe Vou pegar um prego aqui na tábua Que ele vai direto na madeira Não vai mais Agora aqui eu vou Aplicar outro por aqui Olha só, o encaixe ficou assim O encaixe que eu tava falando ficou assim Encaixado aqui Aí aqui eu peguei Cortei uma madeira Uma tábua Fui lá na parede Lá na parede Pra quê? Pra esse encaixe aqui Já segurar essa madeira Com o peso da laje Essa madeira não vinha pra cá Aqui tá um pouquinho apertada Aí eu fui lá na parede Com o peso da laje Essa madeira aqui Não vinha pra cá Eu fiz aqui o encaixe na tábua Depois coloquei aqui Como não deu pra fazer o encaixe certinho Eu coloquei aqui um calço E preguei pra ficar legalzinho Então esse aqui é o encaixe Ali eu coloquei ali em cima Eu coloquei mais uma Uma tábua Aqui também Depois eu vou arrancar Mostrar pra vocês como é que ficou Aqui eu coloquei Outra madeira aqui Pregada Entendeu? Aqui gente Como eu falei Essa aqui é a paredinha Eu coloquei uma tábua Lá eu coloquei uma escora Essa escora aqui Eu amarrei aqui Amarrei aqui Lá no ferro Pra quê? Pra segurar essa tábua Pra não vir pra cá Com o peso Pra não vir pra cá Porque a escada é inclinada Certo? Aqui eu coloquei Essa madeira aqui Pregada aqui Ela foi lá na parede Lá no No pé da pareda Ali ó Pra quê? Pra esse eucalipto Segurar Essa tábua Aqui eu coloquei Esse eucalipto Bonitinho Ali ó Eu coloquei No meio Fiz do mesmo jeito Aqui tem um metro e meio Ficou 80 centímetros O que é que eu fiz? Coloquei lá Fui um buraco na parede Então lá não vim Coloquei encaixado Bem legalzinho Aqui também Vocês percebem Que eu fiz um encaixe Aqui também Pra encostar aqui em cima Aqui em cima E aqui embaixo Eu coloquei um calço Pra não ficar só nos pregos Preguei bastante pregos Mas mesmo assim Eu coloquei um calço por baixo Então não cedeu nadinha Entendeu? Legalzinho Bonito, bonitinho Aqui gente Como essa parede Já estava calçada Pra não ir pra lá Aqui eu coloquei Uma madeira Do meio ali ó Pra vir aqui ó Fiz um encaixe certinho Ali ó Pra quê? Pra também não ceder Então ficou assim gente Então eu vou Mostrar pra vocês aqui ó Aqui dentro Eu já mostrei aqui ó Coloquei pregos de aço Não cedeu nadinha E aí essa parede Ou essas vigas Foi aquela tava Foi aquela tava ali ó Era só pra segurar Essa daqui ó Porque lá Foi chegando a parede Seis vidas aí Tão bonitinho Então esse aqui é o escoramento Entendeu? Que eu fiz pra vocês Tá bom? Agora aqui Vou mostrar pra vocês O que é que faz aqui ó Olha só aqui ó Vou mostrar pra vocês Como é que eu fiz Já arranquei aqui a madeira Aqui já posso arrancar Certo? Ó Vou mostrar pra vocês Como é que eu fiz ó Aqui tinha outra madeira Fiz os encaixes Aqui também Aqui também Eu fiz o encaixe ó E preguei na tábua Fiz dois encaixes Tá aí ó Aqui ó Já tirei alguns aqui ó Tudo na base do encaixe ó Aqui já tirei Algumas madeiras Pra vocês verem Ó Aqui ó Preguei a madeira Aqui por dentro Pra segurar Pra segurar O concreto Aqui também Eu preguei Que tá meio escuro ó Mas vai dar pra ver aí ó Então tudo na forma bonitinha Pra não ceder Aqui é aquele encaixe Que eu falei ó Fiz o encaixe Bonitinho Esse aqui eu não vou poder Arrancar agora Certo? Eu vou ter que pregar Aqui outra madeira Aqui embaixo Pra poder arrancar Esse aqui Que eu vou prezar Tá bom? Mas é assim que eu faço Fiz o encaixe Tudo bonitinho aqui Fiz o encaixe aqui ó Pra aqui ó Ó só Ó Essa madeira Essa madeira Tá aqui embaixo Aqui ó Entendeu? E pregar daqui em cima Dá um pouco de trabalho Mas chega lá Olha aí ó Então Tô fazendo aqui gente Porque alguém pediu Pra mostrar o escoramento Olha aí ó Então tudo bonitinho A escada ficou excepcional Entendeu? Daqui vai ter outro vídeo Eu arrancando as madeiras Pra vocês verem como é que tá Tá bom? Então é isso aí gente É o que a gente tem Pra mostrar de escoramento De laje É isso aqui Tá bom? Lembrando que aqui Aqui embaixo Tinha uma base Aqui no meio né Se você assistir rolo aqui ó Ela vai vir aqui no meio Da escada Então já tem uma base aqui ó Isso aqui é a base de concreto Tá bom? Com ferro Tem tudo lá dentro Pra vocês verem no outro vídeo Vocês vão ver que tinha Tá bom? Pois então meu amigo Pois então é isso aí ó Aqui é isso aqui Que eu tenho que mostrar pra vocês Tudo bem? Esse aqui É o vídeo de escoramento Que eu tô mostrando Que me pediram Pra mostrar A escada tá pronta Entendeu? Deu bastante vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Tá um tempo meio nublado Chuvoso A escada tá molhadinha Agora parou gente E aí eu vou arrancar aqui Pra mostrar pra vocês Como é que tá ficando Tá bom? Mas isso aí no próximo vídeo Porque senão o vídeo fica muito longo Beleza? Então se tá curtindo o canal Se inscreve Se inscrever Ative o sininho E não esquece também De deixar o seu like Tá bom? Um forte abraço Tchau, tchau Fui